Vou trazer uma história hoje, uma curiosidade, que na verdade faz a gente refletir muito sobre o que a gente faz no dia a dia, sobre o que a gente reclama do nosso dia a dia. A história do jovem que ele luta até hoje para conseguir vencer um câncer raro que ele teve no rosto. Tudo isso começou apenas com um pequeno caroço. Olha só essa história que vai contar para a gente, que é a Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre o jovem que descobriu um tipo extremamente raro de câncer. A família conta sobre alguns acontecimentos a respeito de Danilo. Ele sempre cuidou da saúde, bons hábitos e trabalho estável. De repente apareceu com um tumor de 3 quilos que tomou rapidamente seu rosto por inteiro. Ele começou a fazer várias indagações. Como vou conseguir me recuperar? Quão cara deve ser uma cirurgia de retirada? E se eu não sobreviver a essa cirurgia? Tudo começou quando ele ainda trabalhava como salva-vidas no Espírito Santo, sua cidade natal e estava estudando para realizar um grande sonho, ser policial militar. Em 2020, ele começou a sentir um caroço no rosto. Até foi no hospital conversar com médicos e entender o que poderia ser aquele caroço que tanto incomodava. Mas lhe disseram que não era nada tão preocupante. Ele fez uma biópsia e o diagnóstico foi benigno. Ele fez uma cirurgia de retirada e passou. Porém, em dois meses, o caroço voltou e começou a crescer de forma agressiva. De repente, um câncer. Então foi feita a segunda cirurgia. E somente após uma nova biópsia é que o resultado positivou para um tumor maligno. Condrosarcoma periostal. Ele tentou reagir de forma positiva. Continuou a fazer suas atividades normais, trabalhando, surfando e lutando. Porém, já não conseguia mais disfarçar que aquele caroço estava tomando uma proporção maior. E logo começou a se espalhar por seu corpo e rosto, chegando até o crânio. E atingiu a veia carótida, que são artérias que levam sangue rico em oxigênio e nutrientes para o cérebro. Foi quando ele achou que tudo havia acabado. Então era hora de procurar um bom médico para ajudar no seu caso. Os médicos se recusaram, pois havia um grande risco de AVC e Danilo começou a se desesperar. Ele buscou a opinião de vários médicos, na esperança de encontrar alternativas para a cura. Mas todos descartaram a cirurgia devido ao alto risco. Diante dessa situação, restou a tentativa pelo tratamento de quimioterapia. que, como esperado para esse tipo de câncer, não obteve os resultados desejados. 3, 2, 7, 8. Os médicos do Hospital Adrian Health analisaram o caso de Danilo e concordaram em realizar as cirurgias necessárias. Disseram que havia, sim, chances de remoção do tumor. Inicialmente, o custo estimado era de 500 mil dólares, equivalente a mais de 2 milhões de reais. Entretanto, após vários meses de troca de e-mails com o representante do hospital, foi informado que o valor seria reduzido pela metade, ou seja, 250 mil dólares, graças à ajuda de instituições de caridade. Ele está vivo, porém cheio de consequências. Ele perdeu parte do rosto, do maxilar, dentes e crânio. A recuperação é a parte mais difícil. Os tratamentos são muito caros. Precisa reconstruir o rosto e fazer radioterapia. Diante disso, o foco agora está na arrecadação de recursos financeiros no valor de um milhão e meio de reais para viabilizar o tratamento no Hospital Adrian Health, bem como as despesas de viagens de Danilo e seu irmão Davi, que o acompanhará durante o processo. Para ajudar nessa causa, foi criada a campanha Pela Cura Danilo, que possui um perfil no Instagram e uma vaquinha online no site vaquinha.com.br. Hoje, com 30 anos de idade, ele já não fala, mas segue lutando com a sua recuperação. Para você ver só essa história, o vídeo original que ele postou nas redes sociais, ele falava, escrevendo, porque hoje ele não fala mais devido à cirurgia, ele se questionava, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Eu, que sempre fui uma pessoa saudável, sempre fiz as coisas certas e absolutamente do nada aconteceu isso, ele teve um pequeno caroço primeiro, esse caroço foi removido, depois, quando ele teve o segundo, cresceu muito rápido e os médicos ficaram se recusando a atendê-lo, por isso foi crescendo, 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 até acontecer o que aconteceu e ele ainda não está curado. Na verdade, ele curou do câncer, perdão, ele está curado, porém, agora, ele precisa fazer a reconstituição do rosto dele, que, como você viu, ele perdeu boa parte ali da face e do crânio dele por conta da remoção desse tumor. Uma história, é uma história que faz a gente refletir, porque ele, o próprio Danilo, faz a gente refletir sobre isso. A publicação dele no Instagram, ele faz a gente refletir sobre a nossa vida, e, realmente, é uma história muito impressionante, né, Su? Muito impressionante, triste e feliz ao mesmo tempo, né? Triste pela história dele, pela luta que ele ainda vem travando, né, para viver e feliz por ele ter se recuperado e ter vencido o câncer, uma doença que ganha, assim, esferas bem maiores. Uma maldita doença, né? Uma maldita doença que acaba cometendo muita gente e de forma muito rápida. Então, assim, uma história triste e feliz ao mesmo tempo. Um homem muito novo, 30 anos, muito jovem ainda, muito tempo pela frente, já fez muita coisa. Mas é isso, eu acredito que, muitas vezes, quando a gente busca essa palavra, essa resposta, né, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que a gente deve olhar para aquele outro lado, para o lado de dentro, e observar que, por muitas vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente, para que a gente possa olhar para dentro de si e tirar uma lição, né, para que outras coisas melhores possam vir a acontecer. Então, eu acredito muito, eu sempre vejo muito por esse lado, né? Deus, às vezes, tira ali para que outra coisa melhor possa acontecer. E a gente deseja toda a saúde do mundo para o Danilo, para o Davi, irmão dele, para toda a família. Amandinha? É, realmente, é uma história de superação muito impressionante, triste ao mesmo tempo, né? A gente torce muito pela recuperação do Danilo. Eu fiquei assim, meu Deus, até mesmo emocionada de assistir essa reportagem, acredito que você de caso também. Realmente, o câncer, ele é uma doença que age de forma muito rápida, com muita maldade, muita força também. E, assim, é triste, né, porque alguns médicos, às vezes, têm o profissionalismo, têm a capacidade de fazer e, às vezes, por não querer ajudar, ou visando questões financeiras, às vezes, se recusam, ou até mesmo vendo aquele paciente de forma arriscada, por não querer ver aquele paciente, até mesmo vir a falecer por conta da grande proporção que é essa cirurgia. Mas, assim, ver essa história, realmente, a gente percebe uma história de superação, a gente percebe o quanto que ele pode refletir para as pessoas essa força, essa garra dele de não desistir, de não desanimar, e, mesmo assim, inspirar outras pessoas que passam por isso e que, infelizmente, às vezes, não têm a chance de poder deixar uma história, um testemunho como esse. É verdade. Torço muito pelo Danilo, que Deus conforte aí a família dele, né, nesse momento tão difícil, porque, às vezes, parece ser desanimador, mas, mesmo assim, Deus renova nossas forças todos os dias e motiva, também, a pessoas como o Danilo a terem essa força e essa garra de lutar contra uma doença tão maldita que é o câncer, né? Que bom que está tudo certo. Agora, só conseguir aí, né, conseguir a... Reconstrução. ... o dinheiro para a vaquinha, né, para poder, realmente, reconstruir o rosto, porque, realmente, é uma consequência que é inevitável, até porque o caroço estava em uma proporção muito grande, né? Então, realmente, deve acontecer isso. O psicológico da pessoa que passa por um tratamento de câncer, da família, tem que ser, assim, uma coisa muito forte, realmente, para conseguir avançar. Até para motivar, também, o paciente. Motivar, exatamente. Bem...